Aqui o Natalício Calango, estamos aqui no Parque Camaragibe É Camaragibe, olha lá, Camaragibe Deixa eu botar o zoom aqui Camaragibe Aí eu, Filipão, Netão, Neto, o Rei das Tapiocas Calango sempre, um presente Natão Eita, boa Destino, saindo daqui agora, Destino Arena Pernambuco, correto? Que horas tem aí? Estamos em 4h52 Não marquei a hora que a gente saiu de casa, mas 4h52 Domingão, dia 25 de setembro Um recado para o nosso amigo que ficou em casa e no sofá O sofá não leva ninguém para canto nenhum Castelo Ratibu É, só no Castelo Ratibu É verdade, meu amigo, tá certo? Quem conhece Castelo Ratibu esse rapaz aqui Bora Mésaro Levanta e anda Tchau 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 Tchau